O Homelander voltou pra sua casa, que na verdade era um laboratório, e tacou o terror nos cientistas que na verdade era a família dele. Tandandam! E a Starlight surtou. Só isso? A Starlight surtou? Tem muita coisa da Starlight pra gente falar. Enfim, tem muita coisa pra gente falar sobre o quarto episódio da quarta temporada de The Boys, que acabou de chegar na Prime Video. E assistimos, a Amazon mudou toda a temporada pra eu assistir, e o meu irmão está assistindo comigo. Então ele vai comentar junto comigo, porque estamos assistindo juntos, mas não assistimos outros episódios, só assistimos o episódio 4. E ele queria assistir os próximos, e eu falei, opa! Primeiro gravaram o vídeo, porque eu não quero... Não deixou. É, não. Porque eu não quero fazer teorias baseadas no episódio que a gente já assistiu, não faria nem sentido. E hoje vamos falar sobre tudo que aconteceu no quarto episódio, e também teorizar algumas coisas que podem acontecer no quinto. O que pode acontecer no quinto? Você atende a teorias? Não fala. Vamos guardar pro final do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes, principalmente sobre The Boys, que eu vou trazer vídeo todas as semanas aqui, e é isso. E vamos começar falando sobre o enredo do Huey, que foi um enredo que tomou grande parte do episódio. E eu li no Twitter, essa semana, que o Huey perdeu o protagonismo em The Boys. Só que eu não estou percebendo o que ele está perdendo. Na verdade, pra mim, sempre a história gira em torno do Huey. Você tem também essa sensação? Tipo assim, Butcher e Homelander sempre estão como protagonistas, porque eles literalmente são um oponente do outro. Mas o Huey, tudo começou por causa dele. Tipo assim, eu acho até engraçado que nesse episódio, eu coloco o Huey e o E-Trump pra trabalharem junto. É, e ele comenta sobre. E não, e é engraçado que tudo começou com esses dois, né? Tipo, se a namorada do Huey não tivesse morrido, eu acho que muitas das coisas que acontecem em The Boys não teria acontecido. E o Huey fala que, tipo, ele tirou uma pessoa que ele ama, então ele tem que salvar outra pessoa que ele ama, que era o pai dele, no caso. Que no caso, o pai do Huey, interpretado pelo Simon Pegg, e por isso que eu estou com dó do pai do Huey, porque ele quase nem aparece. Então não tem como a gente ter tanta empatia. Mas eu gosto do ator que é o Simon Pegg. E a mãe do Huey, que apareceu nos episódios anteriores, que eu já tinha comentado nos vídeos que eu fiz. Ela estava com o direito de poder desligar os equipamentos, e o Huey não queria. Então ele foi correr atrás do composto V pra injetar no pai dele, pro pai dele voltar a viver, né? E acabou que o Huey pediu pro Huey trazer um frasco de composto V, e assim, o Huey super topou em ajudar. Porque ele tá naquela fase de redenção, mas ele tá nessa redenção faz tempo, na verdade, né? E algumas pessoas me julgaram no meu vídeo anterior, porque eu falei que eu entendo o Huey Tren, por um lado. Eu não defendo ele, vocês tem que entender que eu não defendo ele, ele fez muita merda. Só que o Huey Tren, ele foi manipulado dentro do Seven. Tipo, desde quando ele entrou, ele não era daquele jeito, e ele foi se tornando, o ambiente onde ele tava, foi tornando ele uma pessoa ruim. O Capitão Pátria torna todos ruins. Então, sim, o Capitão Pátria manipula todo mundo. Menos a Tempesta. Porque ela era nazista, né? Não, menos não. Tipo assim, ela era pior que ele. E acabou que todos dentro do Seven acabam mudando por conta daquele ambiente. A própria Maeve, que não queria ser uma pessoa ruim. Ela deixou aquele avião cair na primeira temporada, e ela não queria. Então assim, eu não defendo o E-Tren de forma boa, mas ao mesmo tempo eu entendo porque ele é do jeito que ele é. Eu super acredito que ele deve morrer, não vou falar, ai não, quero que ele viva e mude. Morre, não morre, enfim, não ligo. Mas o ponto que eu quero chegar é que o E-Tren super topou. Foi até o quarto do Homelander, pra pegar o composto verde. E encontrou a Ashley cagando no banheiro do Homelander. Eu não entendi muito bem porque a Ashley foi cagando no bairro do Homelander. Roteiro, roteiro. Não, acho que ela foi cagando no bairro do Homelander pra ela sentir poderosa. Porque ela não tem poder, ela não é nada, então acho que ela... É que ela tá começando uma redenção também. Depois que a Sister Seige botou a ideia na cabeça dela de que ela é um ser inferior a eles. E aí ela falou lá que ela recebeu o contrato da Disney já, e que ela recusou. Aí ela começou a ficar louca e falou assim, não, eu sou uma mulher empoderada, que não sei o quê, que eu mereço coisa melhor. É, não, sei lá. Tá todo mundo que eu acho pisando lá dentro. Ah, eu acho que a Ashley... Eu gosto da Ashley. Eu acho que ela é errada, sim. Mas ela não. Ela encobre... Você não gosta da Ashley? Não. Mas eu gosto da Ashley. Ela é muito debochada pra pessoa que ela era. É, mas é o cargo dela, ela era CEO. Ela não é mais, ela era. Mas o Waytrain quando tá no quarto do Homelander vê os pelos do saco dele. Que aliás, eu não mostrei pra ninguém saber os pelos do saco que eu ganhei do Homelander. Depois eu vou mostrar no Instagram pra quem quiser ver. Mas... Aí acaba que ele vê lá e ele fica tipo, como assim? Tudo bem? E ele pega um frasco de composto V e a Ashley fica quieta. Ele fica quieto porque ele viu ela cagando no banheiro dele. E os dois seguem suas vidas. E ele entrega o frasco pro Huey. E o Huey conseguiu o composto V, ele tinha o que ele tanto queria na mão. E ele não usou no pai dele porque... A moral da história depois de tudo isso foi que... É que o Billy Butcher viu ele recebendo o composto V do trem bala. Não, sim, mas a moral da história em torno de tudo isso foi que ele acaba percebendo... Óbvio que o Butcher... Que não vale a pena, né? Sim, o Butcher foi a pessoa que abriu os olhos dele pra isso. Mas ele acabou percebendo o que ele já sabia, que era... Não dá pra você mudar o destino de alguém. E quanto mais as pessoas usaram o composto V, mais o mundo foi se tornando caótico dentro do universo de The Boys. E ele mudar o pai dele não era algo que o pai dele gostaria. Então ele percebeu que era errado fazer o que ele ia fazer. É, e o Butcher usou ele próprio como analogia, porque ele usou o composto V e tá morrendo. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. É, entendeu? Então acho que tem muito disso na analogia que The Boys faz sobre os poderes, né? É, e aí eles estão usando essa analogia de poder agora como questão mais política na série essa temporada. Sim, então do contexto da Victoria Nielma é algo político que eles estão trazendo desde a segunda, na verdade. Agora tá bem mais forte, porque... Eles estão deixando... estão extremizando muito. É, é porque eu acho que eles trouxeram o ponto que a gente, por exemplo, viu lá em 2020 e pouco. É, 2021. Que era algo que, gente, ressoou em todo mundo aqui no Brasil, lá fora. E agora eles estão trazendo, e isso entra no ponto da Firecracker. Que é a personagem que a gente vai falar, mas antes eu tenho que terminar de dizer que... O enredo do Huey termina com a mãe dele colocando o composto V no pai dele. É, mas aquela cena foi muito idiota. Que ele não quis colocar o composto V no pai dele, deixou no casaco e tirou o casaco e colocou em cima da... Mas acho que ele não colocou... Da cadeira. Ele colocou por inocência. E a mãe dele, como que a mãe dele ia ficar... Oh, meu Deus. Mexeu. Mexeu nas coisas dele lá e viu o composto V e injetou no pai. É, então. E aí acabou que a gente vai ver o pai dele super no próximo... Ô, Simon Pegg de super vai ser legal. Eu tô acreditando. Qual que será o poder dele? Depende do poder dele, né? É, então. Qual que será o poder dele? Eu tô achando, por falar em poder... Que o poder do Noir é atuar. Tipo assim, tem uns poderes idiotas, igual o da Sister Sage, que não é idiota. Mas é um poder de inteligência, mas é um poder tipo assim, que não é um poder. Mas ao mesmo tempo é um poder, entendeu? É tipo você ficar invisível só no escuro. Quando eu disse no meu vídeo anterior que o Noir não tinha poder, eu quis dizer que eu acho que o poder dele é um poder idiota. É que eu acho que ele é super forte, o Noir. Então, mas eu não sei se aquele... Porque ele conseguiu quebrar a cabeça do cara com um taco de baseball numa só, assim ó. Tá, mas... Enfim, o super geralmente... Igual a Firecracker. Ela falou que ela era super forte, mas eu não vi ela sendo tão super forte. Ela é super forte pelo empoderamento feminino. É, só se for, porque que empoderamento ela não tem, né? Na verdade ela é espalhadora de fake news, esse é o poder dela. Mas então, vamos passar pro próximo enredo, que é o da Starlight vs Firecracker. Que aconteceu aquele bafafá no episódio. Onde a gente viu que a Starlight se uniu ao Singer, logo no começo do episódio, pra eles dois trabalharem juntos pra derrotar a Vought. Achei super legal essa união. Eu sei que muita gente não gosta da Annie. Todo mundo acha que a Annie é meio black. Assim, eu gosto dela. Quem é a Annie? A Starlight. Ah tá, é verdade. Ah meu Deus, quem é a Annie? Não, não coloca isso daí não. Vou colocar. Você percebeu que o Singer, ele é o mesmo nome do Bob Singer de Supernatural. Ah, eu já tinha percebido isso mais tempo já. Acaba que a Firecracker apareceu com um comício na frente da Fundação Starlight, pra causar na cabeça da Starlight. E isso foi plano da Sister Sage. Que sabia que a Annie ia ceder no final das contas e ia surtar por conta das coisas que a Firecracker falaria. Como eu digo, a Firecracker, ela tá ali pra causar o caos. Tipo assim, ela tá ali pra colocar um, sei lá, uma faísca na fogueira pra acender a fogueira que aconteceu com a Annie. O Butcher e o Milky falaram pra Firecracker que, basicamente, ela deveria se render a eles a Annie. Eles tinham uns arquivos que ela já tinha pegado a menor de idade lá. E eles iam expor ela no Twitter. Que isso não é coisa que Deus aprovaria. Você até falou, nossa, eu nunca imaginei o Butcher falando que expor alguém no Twitter. É, foi bem engraçado, é um velho. É, tipo, ele tem Twitter, sabe? Aí ela falou assim, ah, então deixa que eu posto. Aí ela postou. Não, e depois ela foi tudo, gente, eu mudei. Foi assim que eu encontrei Deus. É, fez, eu encontrei Deus. Isso foi assim que eu encontrei o caminho, amém. E aí, nesse momento que ela chegou perto do Butcher e tweetou, ele pegou a chave do quarto dela lá. O trailer dela. E deu pro francês. E eu acho legal, antes de tudo isso acontecer, eu acho legal que The Boys brinca com umas coisas muito bestas. Igual eles colocaram o Deep pra cantar o We Belong com ela em cima do palco do comício. E eu fiquei, caramba! E não tinha ninguém assistindo. Tipo assim, a rua tava vazia. E você até falou, dava uma sensação de que tinha um monte de gente assistindo e no caso não tinha. E a Firecracker começou a jogar um monte de informações que ninguém sabia sobre a Annie e sobre a Starlight. A primeira foi que ela tinha cegado uma mãe de família no seu primeiro salvamento quando ela tinha 13 anos. Ela era uma criança. Mas a Firecracker usou isso. A Annie ficou um pouco puta das pessoas saberem. Mas ela não fez nada ainda. Ela tava meio irritada, mas ela tentou se acalmar. E aí, a gota d'água pra ela atacar a Firecracker, que era o que a CTC queria, Foi quando a Firecracker contou pra todo mundo em rede nacional que a Annie aborta uma criança. E tem coisa mais problemática pra um conservador do que um aborto. E aconteceu isso e a Annie ficou brava. E o povo ficou todo contra ela. E tá tendo esse rolê aqui no Brasil, né? Do aborto. E eu achei um tema, tipo, que super casou com a nossa atualidade, trazer essa pauta. Que é algo que divide muitas pessoas, né? Ter o aborto ou não. E ela e o Hewie concordaram em fazer isso. Porque, obviamente, não tava na hora dela ter um filho. E não vou falar muito sobre isso, porque eu acho que é um tema muito delicado. Mas, eu acho que o debate que The Boys trouxe vai gerar um engajamento muito bom nas redes sociais essa semana. Porque eu tô gravando esse vídeo antes, então não sei o que vão dizer. Mas eu até quero saber o que vocês acham sobre isso, colocando nos comentários. E acabou que, depois de todo esse bafafá, a Annie foi atacar a Firecracker no palco. E todo mundo começou a transmitir no Tik Tok. A câmera gravou, transmitiu pra todo mundo. E virou o Aue, que a Ascester Seja queria. Ela até olhou com um sorrisinho ali no rosto pra isso. E, é, foi isso basicamente que aconteceu. Nesse momento aí que elas estavam brigando, tinha o francês lá. Que o Milk e o Butcher eram a chave do trailer da Firecracker pro francês entrar. E ele achou lá o padre, sei lá o que que ele é. É, aí eles começaram a brigar pra carai. E aí... E o Bestintor... Não, mas aí... Então, aí eles começaram a brigar pra carai. Aí depois o Milk e o Butcher chegaram, porque eles viram que ele tava brigando. E o... Butcher chegou e jogou o Estintor no braço dele e assim quebrou. E quando o... Porque ele estica, né? É, então. Quando esse cara foi matar o Butcher, o Butcher matou ele. Só que assim, eu acho que assim, o episódio começa trazendo todo aquele debate sobre o Butcher tá morrendo aos poucos, né? Aquele negócio andando dentro dele. Ele vê as alucinações com a Becca. E eu achei legal eles trazerem a Becca, porque foi uma pessoa muito importante pra ele nas primeiras temporadas. Então ele tem essa alucinação com a Becca. É, porque tudo tá girando em torno do filho da Becca. Sim, o Ryan. Então, ele tem essa alucinação com a Becca. É muito conectado com o que ele tá tentando salvar o Ryan do Homelander. E eu tô curtindo muito tudo isso que tá sendo trazido. A Becca meio que é um alter ego da cabeça dele, porque o tempo inteiro ela fica reforçando que ela tem que salvar o Ryan. É, sim. É basicamente ele ali. Mas eu achei engraçadíssima a cena onde ele mata o cara explodindo. Aí ele ficou lá no chão e o braço do cara tava enforcando ele. E ela mostra a cena de uma minhoca andando assim. Aí chegou no olho dele, desligou, tipo, deu uma tela preta. E aí voltou, o cara tava todo explodido assim. Então ninguém sabe muito bem o que é o bicho. Então, será que esse bicho que tá dentro dele não deixa ele morrer? Será que o poder dele que... Ele é tipo um cavaleiro da lua. É, sei lá. Pode ser algo assim, tipo... Tipo, é um alter ego. Ai, vai quando sai essa minhoquinha dele, ela fica grande e engole a pessoa assim, ó. Não, mas não engoliu, né? Não, tipo assim... Entrou dentro do cara e ela cresceu e diminuiu de volta, alguma coisa assim. Eu não vou matar o Butcher agora. Tipo assim, ele tá morrendo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele não vai morrer. Ele é foda pra caralho. E agora vamos falar rapidamente sobre o French e o Colin, que são dois personagens que estão ganhando o enredo. Eu vi que muita gente tá reclamando, tipo assim, parece que a temporada se resumiu a eles depois daquele beijo. É, porque as pessoas estão reclamando da temporada por causa disso. E eu fiquei, gente, calma. É, o French é bi, acabou que ele e o Colin começaram a ter um envolvimento. Mas o French tava pensativo sobre o que ele fez no passado, que era matar a família do Colin. E o Colin tava tipo, puta, até hoje com a morte da família. Com razão, obviamente. E o French não tava aguentando mais, né? Esconder esse segredo. E ele confessa nesse episódio que ele matou a família do Colin. E o Colin fica bravo, mas não fica tão bravo a ponto de matar o French. Tipo, eu acho que ele gosta dele ainda. Então ficou muito naquele meio termo assim, de Gosto de você, mas quero te matar. E o que vai acontecer com esses dois? Não sei. E agora antes da gente falar do Homelander, que vai ser a cereja do bolo pra esse vídeo. Sister Sage. O que você me disse sobre ela nesse episódio? Porque ela fez a lobotamia pra gostar do... Do Deep. E também pra gostar de Transformers, que é um filme muito bom. Ah, isso eu te falei. Transformers é péssimo. Mas eu achei legal isso, eles trazerem isso no final do terceiro e eles... Porque a irmã sabe que ela tem regeneração cerebral, né? É, então, e eles trazerem novamente no quarto explicando pro Deep. Porque ela foi ignorante com ele e ele percebeu. Tipo assim, um minuto antes ela tava super na dele e depois ela tava ignorante. E ele ficou, como assim? A gente tava conectado, você me chamou de ser superior. Que ele obviamente não é só ela sendo burra pra falar essas coisas. Mas... Ela pediu pra ele fazer uma lobotomia nela. Foi bem ruim essa parte que eu tava comendo. É, pra ela conseguir ficar com ele. Porque ela era muito inteligente e ela não faria isso sendo inteligente. E foi novamente um ponto onde a gente tá desenvolvendo a relação desses dois. E ao mesmo tempo desenvolvendo o quanto ela é superior. E eu acho, eu não sei se você ouviu falando isso, se eu comentei isso com você. Mas eu acho que ela tá armando um plano contra a Vought, dentro da Vought. Por ela ser muito inteligente, ela não se aliaria ao Homelander. Ela não faria as coisas tão... Ela não falaria o plano assim tão fácil pro Homelander. No tanto que ela chegou lá e julgou pra caramba ele. Aí depois ele pediu a ajuda dela, viu a oportunidade ali. Antes dele, começou a criar um plano na cabeça dele pra, tipo, acabar com ele. Acabar com todos, na verdade, né? Sim, eu acho que ela tem essa genialidade de uma maneira onde ela consegue ser cínica. Onde ela consegue armar pra cima dos outros enquanto arma um plano pra ajudar esses outros. Mas se você for ver ao mesmo tempo, ela tá só inflando mais e mais o ego do Homelander. E tentando apagar um pouco os outros personagens. Então ela tá trabalhando pra ela mesma. Tipo assim, ela tá querendo derrotar o lado da Anne e tá querendo derrotar o lado da Vought. Então eu não sei muito bem o que esperar da Sister Sage, mas eu sei que ela vai surpreender a gente. Eu acho que ela é a personagem mais complexa da temporada até agora. E não explicaram também. Eu não sei se ela vai explicar, né? Porque que ela fez lobotomem nela mesma pra gostar do Deep. Ela fez porque, basicamente, ela quer ser menos inteligente. Tipo assim, eu acho que deve cansar ser inteligente. Cansa. É verdade. Não sei nem inteligente pra falar que cansa. Ah, e antes de falar do Homelander, preciso comentar duas coisas. A primeira. Gostei muito da luta do Hugh e da Kimiko, que a gente não comentou no começo do vídeo. Mas eu precisava comentar agora. Não é um contra o outro, né? Não. Tipo assim, o Hughie machucou o pé e aí ele lutou. Não foi muito idiota. Não, foi idiota a cena. Mas em si, eu gostei da forma com que ele lutou. Porque o Hughie não faz muita coisa, né? Vamos ser sinceros. E aí, ele conseguiu usar os adereços de escritório pra lutar. É, porque a Kimiko obrigou ele, que tá cargado de medo. É, mas ele conseguiu no final das contas. Então é isso que importa. E ele conseguiu fazer as coisas darem certo ali. E é isso. Eu acho que... Fugiu, né? A Kimiko também foi legal a luta dela. Porque aquela inimiga dela... Ela foi explodida. É, tipo assim, explodiu ela no meio. E ela se regenera muito rápido. Ela é tipo uma Deadpool mulher. Deadpool woman. Sei lá. Não, porque... É, assenta as vozes. Mas... Ela se regenerou. E eu gostei dessa cena de luta. Acho que foi uma das mais legais do episódio. Não tão legal quanto a do Homelander. Que as dele foram as melhores. É, foi bem maluco. Eu gosto de como o Anthony Stark interpreta o Homelander transparece a loucura do personagem muito bem. É, porque... E o cara o ator já é meio maluco na cabeça. Ele não é maluco. Ele é normal. Não, mas ele é pior que ele é normal. Ele não é maluco. Mas parece que ele é maluco. Ele é palmeirense. Eu não gosto dele. Não, aí... Eu gosto muito disso. E vamos falar do Homelander. A última coisa eu comento no final do vídeo. Eu quero comentar agora. Ele voltou pra casa dele, né? Que é o laboratório lá. Aí ele chegou lá. Trouxe um bolinho. Que não sei o que. Falei assim, não gente. Só vim conversar. Aí começou a ficar maluco. Lembradas do passado dele. Começou a usar o passado dele contra os cientistas que causaram. Mais, porque o passado dele é traumatizante. As mazelas. A gente nota... A gente sempre notou que o Homelander é uma pessoa traumatizada. É porque ele tem as memórias do passado dele. É que ele fica sorrindo assim, né? Tipo... É uma memória que ficou ali guardada. Aquele forno onde ele era testado os poderes dele. Que ele falou. Que queimava a pele dele. É, ele falou. Eu conseguia me regenerar. Eu conseguia não morrer. Mas eu sentia tudo. E aí a gente também vê que o trauma dele não só foi físico, como também foi psicológico. Por conta daquele rolê do esguicho. Que ele tava ali junto lá, fazendo um negócio. E acabou que o cara zoou a cara dele. E ele ficou gravado na memória dele. Aí ele pediu pro cara fazer isso. E aí tipo assim... Meu, que merda essa cena foi. Foi muito agonizante isso. Porque o Homelander, ele é tão... Ele é cínico. Ele é louco. Não, ele é maluco. Ele é psicótico. Ele é megalomaníaco. Que você vai vendo a forma com que ele mexe com as pessoas. E você fica chocado. Ele primeiro queimou o carinha lá, que é o Frank. Depois ele fez o Martin. O Frank, ele ficava na frente do forno. E aí ele falou que um dia estavam testando o forno lá, né? Nele. E ele tava jogando papel. Ele falou assim, não. Vamos fazer uma disputinha aqui de jogar papel pra ver quem acertar mais. E aí ele lembrou dessa cena que ele tava queimando lá. E o cara jogou. E acertou e fez um... É, yeah. Acertei. Ele ficou... Ele mandou o cara pra dentro do forno. E jogou o papel e errou. Ele falou assim, eu acho que você teria ganhado essa disputa. É, não. E ele vai lembrando aos poucos, né? Das coisas que ele foi vivendo no laboratório. E o Martin foi a cena da punheta lá, do raio laser no pinto dele, que foi dolorosa. E aí a Bárbara chega, que é a chefe de todos ali, e manda matar, né? O Martin que tava sofrendo. E aí a gente vê a cena da Bárbara e dele conversando dentro da sala de tortura que era onde ele vivia. E... O quarto... O quarto ruim, né? É, o quarto ruim, que na verdade era o quarto ruim que ele chamava de quarto ruim. Ele mostrou pra ela, falou assim, Bárbara, sabe o que chama de quarto ruim isso aqui? Não, não sei não. Aí ela falou, vou te mostrar. Aí matou todos os funcionários lá dentro e deixou ela lá dentro trancada. Eu acho que ela tava cheio de sangue, né? Quando ele foi embora. Eu gostei da cena, da captura. Porque ele tava feliz de ter feito isso. Mas... Eu não senti empatia muito pelas pessoas, não. Porque todos eles eram errados. Tipo, eles testaram poderes com a criança. Apesar que não. Não, mas é porque, tipo, eles não são culpados. Não, é então. Mas se você for pensar... Não, mas se você for pensar também... A Bárbara começa a falar pro Romelander que as pessoas tinham medo dele, porque ele era um bebê que furou a própria mãe dele na barriga. É, ele matou a própria mãe no primeiro e segundo. Ele foi atacando todo mundo, então eles não sabiam como controlar. Mas acho que eles colocaram muito o Romelander ao limite. Tipo, eles foram colocando ele no limite dele. E aí, no próximo episódio, a gente vai ver as consequências do que a Sister Sage fez. E como isso vai impactar na Vought e no Romelander. Porque ele vai ver, né? O que a Sister Sage fez e a Firecracker também. Eu acho que vai ter uma apegação entre o Firecracker e o Romelander. Porque ela se ofereceu pra ele na cara dele. Eu faria tudo pra você, tudo. Tudo mesmo. E o que mais você acha pro próximo episódio? Sei lá, acho que o pessoal do Gen V vai aparecer no próximo episódio. Mas apareceu uma referência ao God King. Assim, a gente viu que nesse episódio é o programa que gravaram na God King. Lembra que tem um episódio que gravaram o programa na God King? Sim. Aquele é o programa sendo exibido. Então, tá no episódio 4 ou 5. Que é o super investigador lá. Isso, que ele fode árvores. É. Então... Porque aparece no trailer lá. A Kate aparece no trailer. E a Kate vai tá com manca, né? Vai tá capinguinha assim. É, sem uma mão só. E era isso que a gente tinha pra falar sobre este episódio de The Boys. E até o próximo episódio. Até o episódio 5. Até. Gostaram? É, gostaram. Comenta. Me conta o que vocês acharam de episódios. Concordo com o que a gente falou. Se discordam. Coloca tudo nos comentários. E o emoji do dia é... Qual emoji que você quer que eles falem? Abacaxi. Abacaxi. Por quê? Não sei. Mas põe o abacaxi lá. É isso. Porque o Bob Esponja mora lá dentro. É isso. Deixa o like. Se inscreve pra mais conteúdo de série de filmes. Eu fico por aqui. Ele fica também. Beijo e tchau.